Fala aí galera, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo, vídeozinho rápido, pessoal, só pra deixar aqui mais que gravado no canal, né? Ontem a gente conseguiu jogar aí contra o Sonic aí, um 3v3, bem na zoeira mesmo, porque ele não tava com o time dele, né? Enfim, no caso, apesar de que o Elusive que tava lá é um dos melhores também no jogo, mas só pra deixar mais salvo aqui mesmo, porque a gente conseguiu dar uma jogadinha contra o cara aí no 3v3, né? Vou deixar duas partidas aí que a gente ganhou, então só mais pra deixar salvo aqui mesmo a experiência, né? De jogar praticamente contra o melhor jogador do jogo atualmente, então foi bem legal. Então vou deixar aí duas partidas aí, então deixa um like aí, um gostei, um favorito. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.